A última pesquisa em indicadores do Sebrae São Paulo mostra que as pequenas empresas estão mais confiantes na economia brasileira. Isso não quer dizer que os problemas acabaram, mas o que importa é que a roda da economia voltou a girar para frente, ainda devagar, mas indica que hoje estamos melhores do que ontem e que amanhã estaremos melhores do que hoje. Para acelerar esse processo, é preciso que o governo siga o bom exemplo dos brasileiros, reduza seus gastos e desperdícios e faça o ajuste de suas contas sem aumento de impostos. Confiança gera confiança, que gera investimento, emprego, renda, que juntos trazem a prosperidade que o Brasil merece. Legenda Adriana Zanotto